A cada dia fica pior, enlouquece mais e cada vez mais, mas temos que interditá-la. Se ela não morrer logo, temos que interditá-la. A certos médicos vão te pedir para interná-la. Mas se não vai se curar, por que colocá-la num sanatório? Um louco sempre é perigoso. Mas a Simone não está agressiva, Miguel. Em algum momento ela pode ficar. Ai, meu Deus, que desgraça. Você tem que interditá-la. E meu filho? Por seu filho que eu falo. Ela tomou uma espécie de ódio, não o quer em absoluto. Bom, então teremos que tirá-lo daqui também. Não, é melhor que tire ela, Otávio. É ela que está doente. Não, senhor. Essa casa é dela, onde sempre viveu. E se ela vai morrer, que seja aqui, na casa dela, onde ela tem suas lembranças, Miguel. Até amanhã. Miguel. Ai, Deus, tudo está correndo mal. É esse azar que me persegue. E agora o ódio da Maricruz por mim. A Maricruz nunca vai mudar. Diga seu nome completo. Simone Irasaba de Narváez. O Estado Civil. Sou casada. Tem filhos? Sim. Um. Não percam seu tempo. Eu não estou doente de nada. Ao contrário, nunca tinha me sentido melhor. Aliás, não vão descobrir absolutamente nada. Fiquem à vontade. A casa é de vocês. Eu os acompanho até a porta. Os médicos ficaram muito confusos com a Simone, Miguel. Vamos ter que fazer outros exames. O que você tem que fazer com a Simone? Eu já falei mais de uma vez. Interná-la num sanatório. Não. Eu também já repeti mais de uma vez. Não. É melhor para todos. Entenda isso. Não, não, não. Você quer dizer que é o melhor para nós dois. Quando é que você vai aprender a ser um homem prático? Nunca. Nunca se para isso vou ter que pisar nos sentimentos e nos direitos dos outros. As pessoas.